Música Música . . . Música 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 A palavra surava rio njira umu se põndi. A palavra ngele, na palavra ngele, o que é a vita ngele, a vitoria de zibjaragama a virse. Na chane koo, a ringa ambazimu a zibiru kikendaziga wa nuka. A palavra tulo zibavgako, wakumezi mitegurei kua u achira neza, a bagana chane kubia jimheshi, ngele, a batembele, a kubishi, yejerejee, Fredy, Uterana, Ukariri Karwavu.